Antes de iniciar os procedimentos de monitoramento e controle a partir de um arquivo definido no seu planejamento, é necessário serem tomadas algumas precauções, em particular nos ajustes do sistema para a medição e controle, como também verificar se a linha de base que serve de referência para custo e dados foi previamente gravada. Dessa maneira, atuando em Tools, Options na guia Calculation, devemos ter certeza que nesse modo de controle, Update em Task Status, Update em Visual Status, está marcado. Que o Edit do Total Task Percent Complete, o Bespread to Status Date, também deve estar marcado. E para efeito de cálculo parcial dos custos de atividades em andamento, que o Edit do Total Actual Cost, o Bespread to Status Date, também deve estar marcado. Outro elemento importante é verificar se todas as atividades que são do tipo duração fixa, originalmente definido na parte de planejamento como padrão para o trabalho, sejam alteradas para unidade fixa. Nesse nosso caso, todas as atividades já estão no padrão unidade fixa e aquelas que já são de gerenciamento, acompanhamento que indireto, supervisão do tipo RAMOC, também já estavam inicialmente com uma unidade fixa, não sendo necessária sua alteração. Reestabelecendo, então, o modo de controle, podemos verificar a data de início do projeto que deve ser controlado. No nosso exemplo, o projeto inicia dia 1º de abril e a data corrente a título de registração também é 1º de abril, a data de status é 1º de abril. Exercício C4, Medição do Projeto. Objetivo, efetuar múltiplas medições simuladas de um projeto contido no CD fornecido com um livro, de modo a praticar as rotinas necessárias para alcançar os resultados esperados em arquivos separados. Verificar o resultado do andamento físico e financeiro do projeto. Percentual físico, valor financeiro realizado, valor financeiro previsto, valor real, indicador de desempenho financeiro, indicador de desempenho físico. Criar um arquivo específico que contemple as cinco medições descritas a seguir de forma sumarizada e que permita a visualização desses indicadores de forma simultânea para acompanhamento de tendências. Descrição passo a passo. Em primeiro, pelo controle ERS, utilizar o modo 1, adicionando o campo Actual Cost, custo real, para introduzir as informações solicitadas nas medições a seguir. E, utilizar o modo 2 para analisar os resultados obtidos, adicionando os campos CPI e SPI. 2. Emitir um relatório em borde com a interpretação dos indicadores SPI e CPI para as 5 medições a seguir. Primeira medição. Data da medição. Status date. 15 de abril de 2006. Atividade RNDO 44, conforme agendada. E, um custo real de R$ 800,00. Atividade RNDO 45, conforme agendada. E, um custo real de R$ 190,00. Atividade RNDO 46, com início real em 12 de abril de 2006, conforme agendada. E, tempo restante previsto, para 9 dias. E, um custo real, até o momento, R$ 480,00. Para iniciar a segunda medição, é necessário pegar a primeira medição e salvar o renomeando para a segunda medição. Segunda medição. A data de medição, 30 de abril de 2006. Atividade RNDO 46, conforme agendada, com término em 26 de abril de 2006. E, um custo real, de R$ 2.100,00. E, um custo real de R$ 2.100,00. Atividade RNDO 47, conforme agendada. E, um custo real, até o momento, de R$ 120,00. Atividade RNDO 48, com início real em 26 de abril de 2006, com 90% de andamento formal. E, um custo real, até o momento, de R$ 300,00. E, um custo real, até o momento, de R$ 300,00. Pegar a segunda medição e renomear como terceira medição. Terceira medição. Data da medição, 30 de junho de 2006. Atividade RNDO 47, conforme agendada. Custo real, até o momento, R$ 6.800,00. Atividade RNDO 48, com término real em 3 de maio de 2006, com custo real de R$ 500,00. R$ 5.310,00. Atividade RNDO 49, com início real em 3 de maio de 2006, e término real em 12 de maio de 2006. Com custo real de R$ 5.310,00. Atividade RNDO 050, conforme agendada, e custo real conforme orçado. Para inserir o campo BCWS, e incluir o valor previsto nesta atividade, inserir como custo real. Atividade RNDO 51, conforme agendada. Custo real, R$ 3.700,00. Marco 1.31, inserir a WBS, para encontrar o código do marco solicitado. Início do produto, foi adiado e dado como certo em 21 de junho de 2006. Inserir a data inicial e final. Inserir a data inicial e final. Com início real em 21 de junho de 2006. E término real em 29 de junho de 2006. Com custo real de R$ 6.800,00. Atividade RNDO 53, com início real em 3 de junho de 2006. Com um percentual declarado de 8%, e tempo restante previsto para 15 dias. E um custo real de R$ 680,00. Atividade RNDO 55, com início real em 21 de junho de 2006. Com um percentual declarado de 67%, e mantidos 4 dias restantes. E um custo real, até o momento, de R$ 13.500,00. Atividade RNDO 58, com início real em 21 de junho de 2006. Com um percentual declarado de 18%, e mantidos os 37 dias restantes. Com um custo real, até o momento, de R$ 12.000,00. Salva essa terceira medição. Pegar a terceira medição e renomeá-la como quarta medição. Quarta medição. Quarta medição. Data da medição. 30 de agosto de 2006. Atividade RNDO 47. Conforme agendada, e um custo real, até o momento, de R$ 36.000,00. Atividade RNDO 51. Conforme agendada, e um custo real, até o momento, de R$ 22.700,00. Atividade RNDO 53. Atividade RNDO 53. Conforme agendada, e um término real, em 18 de julho de 2006. Atividade RNDO 53. E um custo real de R$ 9.300,00. Atividade RNDO 54. Atividade RNDO 54. Com um início real, em 17 de julho de 2006. E um término real, em 17 de julho de 2006. E um término real, em 11 de agosto de 2006. E um custo real, de R$ 32.000,00. E um custo real, de R$ 20.460,00. Atividade RNDO 55. Conforme agendada, um término real, em 18 de julho de 2006. E um custo real, de R$ 20.460,00. Atividade RNDO 56. Com um início real, em 19 de julho de 2006. E um término real, em 17 de agosto de 2006. E um custo real, de R$ 34.700,00. Atividade RNDO 58. Conforme agendada. E um término real, em 15 de agosto de 2006. E um custo real, de R$ 61.000,00. Salva essa quarta medição. Pegar a quarta medição e renomeá-la para a quinta medição. Quinta medição. Data de medição. 31 de outubro de 2006. Atividade RNDO 47. Conforme agendada. E um custo real, até o momento, de R$ 71.900,00. Atividade RNDO 51. Conforme agendada. E um custo real, até o momento, de R$ 23.400,00. Atividade RNDO 57. Conforme agendada. Com início real, em 21 de agosto de 2006. E término real, em 29 de setembro de 2006. E um custo real, de R$ 53.700,00. E um custo real, de R$ 53.700,00. Atividade RNDO 59. Conforme agendada. Com início real, em 18 de agosto de 2006. E término real, em 21 de setembro de 2006. E um custo real, de R$ 67.320,00. Atividade RNDO 60. Conforme agendada. Com início real, em 2 de outubro de 2006. E término real, em 30 de outubro de 2006. Com um custo real, de R$ 52.000,00. O marco 1.3.5. Para isso, inserir o campo WBS. Com isso, é definido, é encontrado a atividade com esse código. 1.3.5. Que é término do produto. Foi dado como certo, em 30 de outubro de 2006. Mantenha a mesma data de término. Real. O marco 1.4. O marco 1.4. Término do projeto. Foi dado como certo, em 30 de outubro de 2006. Da mesma forma, o término real também é 30 de outubro de 2006. Salva essa quinta medição. Durante a análise dos indicadores de desempenho SPI e CPI, é possível observar alguma singularidade. No caso da medição número 5, quando selecionamos o modo 2, que apresenta os indicadores de custo e de desempenho de tempo, de prazo, observamos que, na quinta medição, temos um valor de SPI 1% maior do que a unidade e o valor do CPI 10% maior que a unidade. Normalmente, o SPI, que é o resultado do trabalho realizado sobre o trabalho previsto, encontra como valor final a unidade. Uma vez que, pela definição do escopo, todo o trabalho previsto foi realizado, deve ser realizado. A divergência que nós encontramos no indicador pode ser explicada por conta da data de avaliação e medição utilizada na quinta medição. Embora o projeto tenha sido concluído na quinta medição, no dia 31 de outubro, pode ser verificado que, se essa data correspondência à data original do plano base, do plano meta da linha de base, o sistema calcularia os indicadores de desempenho em função dessa nova data, fazendo com que o custo acumulado produzido e o custo acumulado previsto pela linha de base ou pelo programa inicial, daria o mesmo valor, dando que o CPI chegaria à unidade pela definição de que todo o trabalho solicitado na unidade moeda foi produzido na conclusão do projeto. Enquanto isso, o valor do desempenho do custo não muda, porque, da mesma maneira que existe o trabalho previsto, esse pode ser comparado com o valor do gasto total do projeto acumulado ao longo do seu desenvolvimento. No nosso exemplo, nós temos um valor maior que a unidade, indicando que teve um gasto menor do que o originalmente imaginado. Uma vez que 487 mil foram produzidos, contra os 442 mil realmente dispendidos para a sua realização. É importante observar que o software utiliza as datas para cálculo dos indicadores, e que também é possível analisar o desempenho dos indicadores em função dos produtos e pacotes de trabalho que foram entregues, ou ao nível de atividade de execução desses pacotes. Nesse caso, o gerenciamento teve um desempenho de custo bem vantajoso, enquanto o desenvolvimento do produto desse projeto teve um ganho só de 2%. É interessante observar que o desempenho de custo na produção não tem uma vantagem tão grande quanto o desempenho de custo na administração. Obrigado. 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 Obrigado.